Oi Roseli, boa tarde. Hoje o nosso tema para todos os telespectadores é sobre as dificuldades de aprendizagem. Eu como educadora trabalho a vida inteira com esse tema e muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado para não errar e não passar diagnósticos que estão na moda. Por exemplo, essa criança é hiperativa, esse adolescente é hiperativo. Não, é preciso saber que quando uma criança ou um adolescente enfrenta uma dificuldade na escola, uma dificuldade de aprendizagem, é preciso que o psicopedagogo que está na escola faça uma avaliação geral desse aluno. O que está acontecendo? Às vezes pode ser um problema em casa que o está bloqueando psicologicamente, às vezes ele está até tarde da noite vendo televisão e a família não está percebendo porque a mãe ou a avó ou a madrasta fala agora vamos dormir, fecha a porta do quarto, ele fica vendo televisão até quatro horas da manhã, vai para a escola mais dorme do que rende. Aí começa a falar, não, ele está com dificuldade, não está com dificuldade, ele está com problema de hábitos. E a dificuldade de aprendizagem deve ser trabalhada com especialista, o neurologista, o fonoaudiólogo, o médico da criança ou do adolescente para verificar em que área está essa dificuldade de aprendizagem. São casos raros. A grande maioria é problema da própria escola. É a metodologia, é a forma de tratar o aluno, seja ele criança, seja ele adolescente. Então é muito cuidado para você dizer, ah, meu filho, o meu neto tem dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem são casos raros. A maioria é uma outra forma de ensinar para que ele aprenda. Roseli, até um outro programa. Um beijo.